Fala galera, tranquilo beleza? Miguel falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje a gente volta com a parte 2 da história do notebook Dell Inspiron modelo 15, modelo 5, 566, se não me falha a memória Acertou! E tinha um problema no DC Jack, que é o conector onde vai o carregador do notebook, ele tava completamente esbudegado lá E a gente tinha achado que o problema era de fato a entrada do carregador do notebook, só que eu não tinha uma peça igual pra fazer a substituição Então, aqui está hoje, chegou a peça pra substituição Aí ó, peguei e encomendei no Mercado Livre, chegou, tá aqui, quase não dá pra ver, mas tá ali na caixa Só a pecinha, e a gente vai ter que substituir ela, pra deixar o Note de novo funcionando 100% e carregando sem nenhum problema Pra acabar todo o sofrimento desse pobre coitado notebook que tinha essa condição de vida até então Então é isso aí, o recado tá dado, vamos que vamos fazer essa troca Espero muito que vocês gostem, se curtir, deixa o like, se inscreve no canal, se ajuda a comunidade, me dá uma informática Me dá essa força aí, vamos lá, é isso aí Nada a ver Então galera, aqui tá o notebook, pra quem não lembra, agora pra RV tá, modelinho Dell Tô com o carregador ligado na tomada, vamos ligar aqui no DC Jack que tá presente Conectei aqui, notebook aberto, vamos dar um power Ó A ventoinha do notebook já vai em 100% de rotação, fica muito forte E a gente não tem vídeo, tá, isso aqui a gente viu que era um problema aqui no DC Jack Que tá com os pinos aqui ó, e a ausência de plástico aqui também Tá totalmente danificado o pobre coitado É desse jeito aqui que ele tem que ser ó, com o plástico aqui ó Então a gente vai ter que trocar esse cara, então vamos lá Tchau 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 Então galera já desmontei uma parte aqui ó, bateria blá blá blá, tampinha, memória RAM, baia do HD, drive CD DVD que é só Falsa agora que eu vi. Carcaça de baixo e teclado, né? E todos os seus respectivos parafusos estão juntos de cada um. Quando tem parafuso separado assim, ó, menorzinho daí, começa a ser um meio saco, né, pra poder abrir. A gente já chegou com essa visão aqui, que tem a placa-mãe, tá? Processador, no heatpipe, né, com dissipador, ligado lá na saída do cooler pra dar uma refrigerada. A gente até pode ver no projeto da placa-mãe, né? É interessante esse ponto, a gente vê aqui, ó, tem um espaço pra solda BGA aqui, que provavelmente esse Note aqui também tem outras variantes de outros projetos que tem uma placa de vídeo dedicada, né? E aqui é o espaço pra soldar tanto o chip gráfico, a GPU de fato, e aqui os slots de VRAM, a memória de vídeo pra essa GPU. A gente tem dois espaços pra solda aqui também, legal, né? Tem aqui também um circuito que dá pra ver, ó, pra gente soldar aqui bobinas, aqui capacitores e mosfets que provavelmente iriam alimentar aqui a placa de vídeo, né? Assim como a gente tem aqui, ó, basicamente isso aqui, ó, teria que ter aqui, né, pra ter a placa de vídeo ali. E o que a gente quer de fato, o que eu quero de fato tá aqui, ó, o DC Jack tá aqui, ele, preso no parafuso. A gente pode ver que ele passa aqui por baixo, ó, por baixo da placa-mãe. Ele tá ligado aqui na placa-mãe, aqui embaixo. Então a gente vai ter que tirar esse parafuso aqui ainda. Deixa eu ver onde é que mais tem. Será que é só esse ali? Tá parecendo ser só mais aquele parafuso ali. É, aqui tá solto, ó. Vamos ver se dá pra tirar juntos aqui. Eu tenho que prestar atenção que tem esse cabo flat aqui que tá prendendo a placa-mãe também, ó. Tá? Ó, soltei o flat aqui. Aqui eu pude virar, ó. E aqui tá o cabo de alimentação, né? Beleza? Removido, a placa-mãe tá solta, soltinha. Vamos pegar aqui o que interessa. Então tá, galera, consegui tirar o cabo daqui. Eu tenho aqui o conector novo, né? E vocês podem ver que eu só tenho o conector. Eu tenho que trocar ele aqui, tirar o estragado e botar o novo. Eu sei, eu sei, tá? No Mercado Livre tem gente que vende já ele inteira isso aqui com o cabo. Eu poderia ter comprado ele já com o cabo aqui. Só pegar, tirar isso aqui inteiro e colocar de novo aqui, ó. Só que como isso aqui tava com pressa, eu comprei aqui no estado. Dentro do estado, os vendedores que tinham isso aqui desse modelo só tinham assim, só com a ponteira, sem o cabo, tá? Então pra chegar mais rápido pra mim, eu acabei optando pra pegar essa versão aqui e o cabo que tem eu aproveito e só troco aqui de fato a ponteira. Então é isso que a gente vai ter que fazer agora. Então ó galera, deu uma desencapada pra gente ver como é que tá o esquema de cabos aqui. A gente tem um negativo, tem um positivo e tem esse marronzinho aqui que é o de um controle. Ele vai ligado a um circuito integrado que vem do carregador, tá? Aqui ó, a gente tem o mesmo esquema. Tem três pininhos. E a gente só tem que soldar na mesma ordem, tá? Na mesma ordem que tem lá. O de cima é negativo, do meio é o marrom e de baixo positivo que é o rameiro. E aí Tchau! 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 Agora eu fiz a troca. A soldagem dos três pinos aqui. Eu tinha desencapado aqui e agora é só empurrar de novo aqui ó pra deixar tudo tampadinho, bonitinho e isolado pra recolocar no note, né? Pra terminar aqui ó eu resolvi colocar ainda dois pingos de cola quente ó pra evitar que se movam ali, né? Pra não ficar mexendo muito. Então não tem perigo aqui de tá dando contato em nenhum momento de um negativo com positivo ou alguma coisa assim. E terminei também fechando de novo com fita isolante. Então agora é só remontar tudo de novo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Então tá aí galera, montado novamente o notebook, já carregando aqui, agora eu entrei na BIOS, a gente vê aqui o status de bateria em 25%, carregando com vida excelente e também o AC Adapter aqui, que é no caso o nosso carregador de 65W, tirei aqui o carregador agora, vamos ver aqui a imagem de como é que tá aqui, né? Ó, agora a gente vê o plástico ali, né? Na conexão bem mais diferente de como é que tava antes, e é isso aí. O status é de o carregador não tá instalado, porque de fato, né? Vou botar mais uma vez. Ó, voltou aí. Então, basicamente, de princípio, conseguimos corrigir o problema aí que tava tendo em relação ao carregamento aí, a energia do notebook. Então galera, com isso aí a gente vai finalizando a história do nosso notebook Dell, Inspiron 15. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, galera. Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez, por terem assistido até aqui. Um grande abraço pra todo mundo. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, me dá essa força aí. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Se eu não chegar a responder, talvez um colega que saiba vai te ajudar, vai te responder aí também. Então todo mundo fica trocando informação. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Um grande abraço. Até o próximo vídeo e valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus